Eu estou muito feliz em estar aqui, eu estou vendo o Santa Maria jogar, então vamos aí, nós vamos ganhar com 2 a 0 e nós vamos levantar essa calça. Esse aqui é o meu sobrinho, o Fernando, que eu considero como um filho e ele adora futebol. Torcedor do Santos e do Santa Maria nato aí. E esse aí é um grande orgulho para nós aí da torcida do Santa Maria, né? Ele fica vibrando aí junto com a torcida e é emocionante ver ele torcendo assim e a reação dele, né? Contra a galera aí, tem muito carinho por ele aí. Eu quero que o Santa Maria ganhe no Orleans Parque, eu quero que o outro time perde e nós vamos ganhar lá no Orleans Parque. Sohle, thank you for sunshine, thank you for rain, thank you for joy, thank you for pain. It's a beautiful day. 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 It's a beautiful day.